MZA Um quilo na linha de frente Quem é esse cara? Fala, 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 prepara aquele a sua flow, dispara Repara nas palavras, mano, o papai chegou Então muita calma, meu bem, sem nem muita palma, vê bem Seus aplausos valem menos Que as suas minas, minhas rimas despertam Dentro do peito de quem? Percebe que a morte faz parte da vida Perfeita igual beat batida num drink gelado Pra alma cansada que cai Nunca fui muito de briga Quem é que a cobra se complica Eu tenho uma amiga israelita Que sempre zela pelo meu sono Cachorro sem dono tem medo de gente Socorro no ponto, esvaziaram um pente No pai de família, trabalha docente Obra da polícia, sobra pano quente Troco de canal, TV nacional Emissora diferente, mas a merda é toda igual Boa noite é o caralho, William Bonner Na mesa que você come o diabo tá bem sentado Desfrutando seu jornal Ok, ok, notícias de última hora Crianças se tornam adultas E jogam sua infância fora Mas quem quer enganar, nem quero julgar Como não julgar, só quero dizer Como ajudar, só quero esquecer Paro pra lembrar, lembro de você Melhor nem pensar, vou deixar pra lá Hoje a moda é ser fumaça Já foi criticar a moda Criticar quem criticava Segue o carro, gira a roda Roda a terra, rola a guerra Morre gente, sobra merda Nasce gente, sobra merda Frio quente, sobra merda É assim que vai No meio de tanta merda Cabeça repousa lerda E o pecado te atrai Ontem à noite ouvi disparos Ali na rua de trás Acertaram meu vizinho Nem a meu vizinho mais Boa noite William Bonny Um semblante de tanto faz Famílias em Copacabana Fazem passeata pedindo por paz Quem se engana é você mesmo Bro, não venha me culpar Quem reclama o tempo inteiro Perde tempo e ele não honra Quem se engana é você mesmo Bro, não venha me culpar Quem reclama o tempo inteiro Perde tempo e filho da puta Eu não vou te aturar Eu não vou te aturar Eu não vou te aturar Es discomfort De carro Por mais Eu não vou te aturar Obrigado.